Ora boas pessoal, hoje terá com mais um vídeo, desta vez um bocado diferente, onde vou falar do meu top 10, dos meus jogos preferidos de sempre, de tudo o que eu joguei, passando pelas várias consolas que tive ao longo destes anos. Então vamos lá começar. Número 10, Stories of Raids da Mega Drive, um jogo que eu adorei porque o sistema de coop era fantástico, eu jogava isto tarde e tarde com amigos e era muito divertido jogar a dois jogadores. Também era divertido jogar sozinho, mas com dois jogadores era muito mais divertido. E é um jogo que recomendo. Stories of Raids. Número lugar, The Bouncer, para o Playstation 2. Um jogo que eu também gostei muito, também com co-op. Também joguei muitas horas com um amigo meu com quem eu jogava o Stories of Raids. Era um jogo de porrada, com elementos de RPG, até porque foi a Square Soft, acho que agora é a Square Enix, como já disse há uns tempos, mesma produtora que fez o Final Fantasy. Mas é um jogo fantástico, com co-op, até três jogadores. Pronto, The Bouncer. Oitavo lugar, Demon's Souls. E atenção meus amigos, porque isto é um jogo para quem tem tomates. E digo isto porquê, porque o jogo é muito difícil. Muita gente já o conhece. É um RPG. Eu não sou grande fã de RPGs. Mas vi vídeos deste jogo no YouTube e achei interessante porque era um bocado medieval e eu gosto muito disso. Comprei o jogo. Muita gente disse para eu não comprar porque ia me arrepender, mas eu não me arrependi. Acabei o jogo muitas vezes, apesar de ter morrido muitas vezes, mas adorei o jogo. É um jogo fantástico. E quem tiver uma Playstation 3, que o compre, porque é obrigatório. Mesmo para quem não gosta de RPGs. Agora, séptimo lugar, GTA 3. O verdadeiro, o verdadeiro GTA é este. Eu sou grande fã de GTA. Joguei os GTAs anteriores a este. E quando este jogo teve para sair, as expectativas estavam muito elevadas porque ia ser o primeiro jogo da saga GTA em 3D. E adorei o jogo. O jogo tem uma história fantástica com todos os GTAs. Mas este é especial porque foi o primeiro em 3D. Foi uma revolução gigante no GTA. E adorei, adorei. Este para mim é o melhor GTA até hoje. Agora, sexto lugar, Red Dead Redemption. Eu não sei dizer muito bem isto porque são muitos R's. Mais um jogo da Rockstar. Um estilo GTA mas no Oeste. Com cowboys, com cavalos, carroças. Muita diversão. Este jogo tem uma história muito boa. Eu gostei muito desta história. E tem um final muito bom. Para quem acabou o jogo sabe do que eu estou a falar. Eu não vou entrar aqui em spoilers caso alguém não tenha acabado o jogo. Mas tem um fim muito bom, muito bom. E o jogo é fantástico. Tem uma jogabilidade soberba. Tem um online divertido. Que é muito divertido. E é mais um jogo que eu recomendo. Um dos meus jogos preferidos. Sexto lugar. Agora, quinto lugar. Gears of War 2. Para a Xbox 360. Eu comprei uma Xbox só para jogar Gears of War. Falava muito deste jogo. Vi vídeos deste jogo. E gostei. Comprei a Xbox. Para jogar isto. Não me arrependi nada. Este jogo é um jogo muito marcante. É um jogo de ação fantástico. Também com co-op. Eu adoro jogos com co-op. Tenho uma história fantástica. Dos 3 Gears of War eu acho que este é o melhor. Apesar do 3 também ter uma história muito boa. Mas mesmo assim preferi este. Porque é fantástico. A jogabilidade. Gráficos. Os cenários. A história. As personagens. É um jogo muito bom. Quem não tiver uma Xbox. Que compre uma para jogar isto. Porque vale a pena. Agora, no quarto lugar. Uncharted. O primeiro Uncharted para a Playstation 3. Também é o meu preferido da trilogia. Foi o primeiro que eu joguei. Eu joguei isto por ordem. Na altura, falavam deste jogo. Diziam que era um bocado parecido com Tomb Raider. E o Tomb Raider achava um jogo muito parado. Mas decidi comprar este jogo. Acabei o jogo. Acho que foi no dia que eu estive. Acabei o jogo cerca de 4 ou 5 vezes. Já não me lembro. O jogo é fantástico. Tem uns gráficos espetaculares. Tem uma história muito boa. Está muito bem traduzido para português. Fiquei rendido este jogo. Eu adoro a saga Uncharted. Mas este está no top. Este, como o Girls of War, estão lado a lado para mim. Mas eu prefiro ter o Uncharted no quarto lugar. Agora vamos entrar no top 3. E no top 3 vamos começar com Metal Gear Solid 3. Snake Eater. É um jogo... Não tenho palavras. Isto é um jogo que, para quem é fã de Metal Gear Solid, considere este o melhor Metal Gear Solid. Eu gostei bastante deste jogo também. Também teve uma evolução, apesar deste ser o início. Ser muito antes dos outros Metal Gear Solid. Porque este jogo, jogámos com o primeiro Snake, que depois torna-se o Big Boss. E aqui explica como é que ele se torna o Big Boss. E o jogo tem um ambiente espetáculo, na selva. Tem... Como é que eu ia dizer? Tem muitas características próprias de Metal Gear Solid. Tem cenários espetaculares. Mas a história também é... É muito boa. Com um fim épico. Isto tem um fim muito épico. E tem inimigos muito bons. Eu considero o Hideo Kojima... Uma mente muito brilhante nos... Nos videojogos. Porque ele consegue fazer... Consegue fazer perlas como este jogo. Isto é um jogo que eu recomendo a muita gente. Por isso é que eu pus no meu... No meu... No meu top 10. E em terceiro lugar... Metal Gear Solid 3. Para a Playstation 2. No segundo lugar... Grand Turismo. Da Playstation 1. Como vocês sabem, eu sou o grande fado de Grand Turismo. Tenho todos. Acho que a melhor coleção que eu tenho... É do Grand Turismo. E este foi o primeiro Grand Turismo que eu tive. Até foi o primeiro jogo da Playstation 1. E este jogo... Passei muitas horas a jogar isto. Ao início sem cartão de memória. Depois lá tive um cartão de memória. E lá consegui... Comprar... Aqueles carros de sonho. Quando éramos putos. Sim, ah vamos dizer. Como o CRX. O Nissan Skyline. O Toyota Supra. E este está no top 2. Porque é um jogo muito especial. Um jogo que... Foi o meu primeiro jogo. Como já disse. É um jogo que me traz boas recordações. De quando era mais novo. De muitas horas sujei isto com... Com os meus amigos. Com o meu primo. Que também é a grande fada de Grand Turismo. E é um jogo... Para mim ainda... Ainda consegue ser o... O melhor. Porque é o primeiro. E basta ser o primeiro para ser o melhor. Apesar de não ter muitos carros. Comprado com o Grand Turismo 5. Mas... É um marco. É um marco. Né... Nos videojogos de simuladores de condução. Para mim é o... É o melhor simulador de condução. Já... Já mais... Já mais feito até hoje. Ah... Por isso é que está no meu... 2º lugar. No meu top 10. E agora no primeiro lugar. Vocês já devem saber qual é. Acho que não preciso... Não preciso apresentações. Mas mesmo assim... Metal Gear Solid. O melhor jogo que eu já joguei até hoje. Na Playstation 1. Eu... Eu descobri este jogo através de um amigo meu. Que me falou deste jogo. Eu dizia-lhe que era grande fada de Cypher no Filter. E ele dizia que o Metal Gear Solid era melhor. Porque eu então comprei o jogo. E realmente ele tinha razão. Este jogo... É perfeito. Para mim é o melhor Metal Gear Solid. De... De todos. Ah... Shadow Moses... É um... É um cenário... Do outro mundo. Não... Não tenho palavras para descrever. O jogo é muito bom. É muito... É fantástico. É fantástico. Fantástico. Ah... Tenho uma história... Altamente... Ah... Claro que os gráficos na altura não eram grande coisa. Porque... Até... Eles a falar nem mexiam a boca. Era um caso estúpido. Mas... Mesmo assim... Só a história deste jogo... A jogabilidade... A mente brilhante... Que o Hideo Kojima faz... Faz este jogo para mim... O... O melhor jogo que eu já joguei até hoje. O meu jogo preferido. Por isso é que está em primeiro lugar no meu Top 10. Muita gente também considera este... Os melhores jogos de sempre. Para mim... Claro que este é o meu Top 10. É a minha opinião. Vocês têm a vossa. Mas este... É o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida. E acho que nunca mais vou jogar nada igual. Porque o Hideo Kojima faz coisas... Fantásticas no... Nos videojogos. E isto é uma perla. E toda a gente devia jogar isto... Antes de morrer. Pronto. E este é o meu Top 10. Os meus jogos preferidos. Todos os tempos. Espero que tenham gostado. Espero que comentem. Se também gostam destes jogos. Espero que vocês também façam um video... Do vosso Top 10. Dos vossos jogos preferidos. Não apenas de Top 10 Playstation 1. Playstation 2. Xbox 360. Façam um Top 10. Todos os jogos que vocês adoram. Quando... Porque é uma escolha muito difícil. Eu demorei um tempo. Fazer este Top 10. Esta lista. Para ver qual era o melhor. Entre os melhores. E acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Como já disse. E espero que também vocês façam o vosso video. Comentem. E... Até a próxima pessoal. Fiquem bem.